DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos, QR 619 Conjunto 3, a data 31 de maio de 2019. Juan Maicon Castro, 9 anos de idade, um garoto que foi tirado do seio familiar para viver com a mãe, Rosana Auri, e com a companheira da mãe, as duas, Rosana Auri e Cássila Priscila, tramaram a morte do Juan Maicon. O menino estava dormindo quando a mãe chegou e deu a primeira facada na região toráxica desse menino. O menino acorda, a Cássila segura os braços do menino enquanto a mãe desfere o restante das facadas, mais 10 facadas. Com o menino ainda vivo, Rosana, corta a cabeça do menino. O crime foi planejado pelo menos com um mês de antecedência. E nesse planejamento, a mãe executaria propriamente a morte do filho e a companheira dela ficaria a cargo de cozinhar partes do corpo da criança para que a carne se desprendesse mais fácil dos ossos, fosse picotada, jogada no vaso e no dia seguinte os ossos fossem triturados. Ou seja, para facilitar a ocultação do cadáver posteriormente. Isso com o próprio filho. Depois de matarem, as duas mulheres esquartejaram o menino, pegaram as partes do corpo e levaram para uma churrasqueira. As duas não conseguiram queimar. Juntaram então duas mochilas e uma mala, os pedaços dessa criança, e levaram para um esgoto, para um bueiro, a cerca de 500 metros do local onde eles mataram o menino. Nas duas mochilas pequenas foram os braços, as partes dos braços e das pés. Por que vocês arrancaram a pele do rosto da criança? A Ana queria fritar a pele dele inteira e as carnes, ela queria cortar tudo, jogar dentro do vaso sanitário e os ossos seriam tudo triturados, para que ele desaparecesse mesmo. O problema é que como eu fiquei nervosa e não tomei mais conta do meu corpo por causa da aflição, saiu errado. E como a gente viu que a carne ficava dura, então a gente arrumou as malas na parte da cabeça e do tronco, quem pegou ela. Eu não lembro se eu peguei na cabeça ou não, eu não cheguei a pegar na cabeça. No primeiro golpe o Juan pediu para vocês pararem, ele chorou, ele gritou, ele pediu ajuda? Não, ele só deu um pequeno grito. Eu matei, se partilhei, coloquei ele dentro da mala. Você e sua parceira, né? A sua namorada. Foram vocês duas? Ela me ajudou, mas quem colocou foi eu. Quem colocou foi você. As duas mulheres, a Rosana Auri e a Kessila Priscila, foram levadas a julgamento. Rosana foi condenada a 65 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. A Kessila Priscila foi condenada a 64 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. As duas vão ficar presas, já estavam presas, já cumpriram um pedacinho dessa sentença, só que foi uma das sentenças mais pesadas aplicada pelo Tribunal do Júri de Brasília e também aqui de Samambaia. DF Alerta, notícia na velocidade certa.